Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Me enviaram aqui um vídeo do Ciência da Inverdade, falando um monte de abobrinhas sobre assuntos que ele não conhece. Na verdade, quando esse pessoal das teorias conspiratórias malucas inventam de falar sobre a Santa Igreja Católica, eles falam de algo que eles não conhecem. Ou, no caso, eles criam uma espécie de espantalho. Dá para ver que esse senhor do Ciência da Inverdade cria um espantalho de como funciona o Vaticano, como funcionava o feudalismo, como funcionava a questão das escolas jesuítas. Inverdades, inclusive, sobre como funcionava a burguesia. Enfim, cria-se aí um monte de espantalhos, sem nenhuma base histórica confiável, e o sujeito sai aí falando que tem milhares de livros que ele pode, no caso, citar fontes e fontes e fontes. Primeiro, nós temos que falar para esse sujeito que o catolicismo não é de direita e nem de esquerda. Ele não é uma ideologia política. Ele simplesmente é uma doutrina. Não queiram colocar o catolicismo no meio de balaio de gato político. O catolicismo não é objetinho secular para ficar moldando a gosto do freguês. Se você é, no caso, protestante e gosta de misturar religião com política, aí é problema seu. Porém, o catolicismo é uma doutrina. Diferente da questão de ideologia, no caso. Política tem a questão ideológica e por aí vai. O interessante é que as pessoas saibam que catolicismo não pode estar no mesmo saco que a política. Senão vira aquela questão também da teologia da libertação ou também essa questão que os neocons querem fazer com o catolicismo o transformando em mero objeto secular político, como eu sempre falo aqui nos vídeos. O senhor do ciência da inverdade também não conhece o Vaticano. O senhor Afonso não conhece o Vaticano. Ele acha que o Vaticano é um estado comum igual aos demais. O Vaticano é, na verdade, um local administrativo onde se encontra a cúria romana. A Santa Igreja Católica necessita de um local. Esse local é lá no centro de Roma. É o menor estado do mundo, lugar pequeno. Tem 800 pessoas que ficam por lá. É o local onde se administra todo o organismo eclesial. Todas as missões da Igreja Militante. Todas as questões da caridade da Santa Igreja Católica, principalmente na África. A Santa Igreja Católica é a maior instituição de caridade do planeta. É necessário ter um local para se organizar tudo isso. Onde o Papa fica. Onde, no caso, é o coração da Santa Igreja Católica. A Igreja, no caso, é composta pela cabeça, que é Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O corpo, que é a parte onde se faz a militância da Santa Igreja Católica. E o coração, que é a parte administrativa, que é o Vaticano. Onde se faz tudo, praticamente. Onde se organiza tudo. Onde fica o Papa. Então, não é um Estado comum, liberal, ou socialista, ou qualquer modelinho secular, Senhor Afonso. Não é nada disso que o senhor está pensando. É, na verdade, uma simples estrutura administrativa. E, aliás, vem, inclusive, daquela palavra, cúria, que é estrutura administrativa. O Vaticano tem, sim, um status de Estado no tocante do direito internacional, porém, ele não é um Estado igual o Brasil, igual os Estados Unidos, igual a Itália, igual o México, igual a Polônia. Não. No caso, o Vaticano, é, na verdade, uma estrutura administrativa. Uma estrutura que organiza todas as ações da Santa Igreja Católica. É, para quê? Para distribuir a fé, para ajudar as pessoas, para, no caso, vamos dizer assim, ajudar os católicos, para ajudar as missões católicas, que são muitas, é necessário ter uma estrutura para tudo. Aquilo lá não é um Estado, que tem uma empresa, que é dono de empresas, tudo mais. O que o Vaticano tem? Tem algumas, alguns braços de organização eclesial, tem a agência de divulgação das ações do Vaticano, que é a Vatican News, é que antes eram várias, era a Rádio Vaticana, antes era o Zenit, Rádio Vaticana, daí juntaram tudo no Vatican News. É, e alguma outra coisa só, não tem empresas, não tem, no caso, questões, assim, gigantescas, não tem isso. Ele é apenas uma estrutura, no caso, para a administração da Santa Igreja Católica. Ah, mas é uma estrutura inchada, ah, é um Estado inchado. É, é tudo, é, veja que esse pessoal sempre pensa pelo âmbito liberal da coisa. É, bom, embora reconhecido como status especial de Estado soberano, é, ele tem uma estrutura estatal, para exercer o poder dentro da eclésia e para determinar ações para os católicos. É exatamente isso. É, ele não é um Estado secular, moderno, com estruturas tecnocratas, com estruturas liberais, não é isso, não é isso. É, ainda aí o senhor Ciência da Inverdade fala dos senhores feudais, que quer, ele está falando que os senhores feudais querem transformar todo mundo em escravo, né, eu não entendi muito bem esse delírio, mas enfim, um sujeito que fala que a Terra é plana, hum, é, bom, é, não entende nada de Idade Média, dá para ver que não compreende isso, dá para ver que não conhece o que é uma relação entre senhor feudal e vassalo, é, eu recomendaria para ele ler, no caso, o Mark Block, né, que tem uma excelente obra que define muito bem a sociedade feudal, é, mas, enfim, a relação de um vassalo com o senhor feudal necessita ser observada, inclusive, conforme a realidade da época, é, não é, você não pode fazer um simples julgamento, por exemplo, estando no século XXI, olhando com os dias de hoje, para trás, um retrovisor, você não pode fazer isso, é, isso aí é um erro histórico muito, mas muito, posso dizer assim, primário, é, a relação entre um senhor feudal e vassalo, é, mostra muito bem a ligação de interesses de uma sociedade, é, de laços naturais, inclusive, é, a era do feudalismo, ele mostra muito bem as relações naturais das pessoas, que, inclusive, foram se perdendo nos dias atuais, nessa tecnocracia liberal que nós vivemos. O feudalismo, né, quando nós analisamos, inclusive partindo da ótica da obra do Mark Bloch, é, ele, ele mede o feudalismo como uma questão de relação, inclusive social daquela época, não era apenas trabalho, uma relação entre senhor feudal e um camponês, um vassalo, não era apenas isso daí o feudalismo, é, o feudo, ele tinha outras atividades, é, numa época pujante da Europa cristã, da formação do ocidente, através dos feudos, você teve, assim, um fronte que se formaram várias cidades, inclusive, várias cidades se formaram através dos feudos, é, então, esta ideia bastante limitada, que senhor feudal é uma espécie de opressor e o vassalo é um escravo, é, é uma espécie de propaganda muito mal feita, para quê? Para falar besteira sobre a Santa Igreja Católica, sobre a Idade Média, enfim, é, a relação do senhor feudal e vassalo era equilibrada, ninguém era escravo de ninguém, tinha as questões de trabalho da época, para a época era aquilo lá que você tinha, é, era tudo medido conforme a necessidade, é, então, você tinha relações, por exemplo, da religiosidade, do catolicismo, relações de família, direito natural, a questão do direito divino, relações dos amigos, os camponeses, hábitos, costumes, o feudo, não é apenas o senhor feudal que dava a terra, escravo, vai lá, trabalhava, vocês falam escravo, né, o vassalo vai lá e trabalhava, não é bem assim, é, não é assim, o vassalo, ele tinha obrigações com o senhor feudal, mas muitos senhores de feudais deixavam, às vezes, os vassalos trabalharem em suas terras, é, cobrando um valor até muito menor que se pedia, muito menor, é, mas aí você tinha bons senhores feudais e péssimos senhores feudais, é, não eram escravos, assim, propriamente dito, é, dependia, claro, do senhor feudal, tivemos bons e maus senhores feudais, é, mas não pode, é a mesma coisa, você não pode pegar tudo isso daí, jogar num saco e fechar, é, então essa questão aí é muito limitada, esse pensamento desse senhor ciência da verdade sobre o medievalismo, sobre o feudalismo, sobre a Santa Igreja Católica, enfim, né, bom, agora sobre a burguesia, é, o senhor ciência da verdade ignora que tivemos os burgueses católicos também, que ajudava a Santa Igreja Católica, como tiveram os cortes católicas, reis católicos, é, você tinha nobres católicos, nobres que viraram santos, rei que virou santo, como São Luís, rei da França, é, você teve vários, é, Santa Helena, mãe de Constantino, você teve várias e várias camadas, inclusive, altas camadas, se nós formos colocar assim, dentro, até de posses e tudo mais, pessoas que eram muito boas, é, agora, esta burguesia ressentida, né, vamos colocar assim, essa questão da burguesia, até como ele gostou de tocar nesse assunto, é, você teve também uma parte da burguesia ressentida contra a igreja, é, por quê? Esta burguesia queria ser Deus, queria ser Deus, é, aí você teve a revolta lá nos estados, os principados alemães, você teve a revolta em vários estados nórdicos, vejam a loucura que virou esses locais depois, é, níveis altíssimos de ateísmo, é, então, a revolta, a revolta da burguesia, a revolução protestante, é, ouve isso daí mesmo, e você teve uma época, uma burguesia ressentiva que, aliás, muitos deles exploravam, sim, as pessoas, inclusive, com usura, é, esta, inclusive, que foi condenada pela Santa Igreja Católica, a usura é condenada, é, simplesmente, o sujeito, vai lá, devia cem reais para alguém, vou até citar um exemplo até utilizando a moeda de hoje, cem reais, é, passavam-se alguns meses, aí chegava o cara, falava assim, olha, você está me devendo vinte mil aqui, era basicamente assim que funcionava, daí a pessoa que não tinha lá muitas posses, ele tinha um pedacinho de terra, é, ia lá e acabava dando a terra para o sujeito, porque não tinha de onde dar, ah, então me dá a sua terra aqui, era assim que funcionava, é, por que a Santa Igreja condenava isso daí? porque simplesmente retirava a terra dos mais pobres, retirava a propriedade dos camponeses mais pobres, é, e daí tinha esses espertalhões aí, realmente, dessa elite que vivia de usura, dessa burguesia, é que deitava e rolava com isso, daí a Santa Igreja Católica começou a pegar no pé dessa gente, e daí eles começaram a ficar ressentidos, começaram a querer, no caso, fazer as revoluções deles, é, por que? porque você teve sim uma, uma burguesia ressentida mesmo, é, não eram pessoas amáveis, é, claro, você teve uma parte da burguesia que eram pessoas decentes, honestas, algumas pessoas, inclusive, católicas, realmente, que ajudavam os mais pobres, é, inclusive, havia até uma época, que, havia muitos burgueses que faziam despojamento, é, davam partes à terra, inclusive, uma parte para a igreja, uma parte para os mais pobres, é, deixava lá um pouco para a família também, existia essa compreensão de se fazer um despojamento, é, porque aqui na terra, meu caro, é, as traças corroem esse tesouro, é, é, o tesouro verdadeiro está lá em cima, ao lado do nosso senhor e salvador Jesus Cristo, é, enfim, é, as pessoas não, não compreendem essa ideia, esta que é a verdadeira ideia, é, de se doar pelas pessoas, é, essa que é a verdadeira ideia, e sim, você teve uma burguesia, que, no caso, foi boa, é uma burguesia que não foi tão boa, foi terrível, é, como você teve bons reis e péssimos reis também, nós temos que analisar a história assim, é, como você teve, bom, boas pessoas que eram pobres, e péssimas pessoas que eram pobres também, independente de ter posses ou não, é, então essa questão da sociedade burguesa, ela é muito complexa, sendo que existe mecanicismo, né, que controla casualidades dentro de uma sociedade, essas que influenciam, inclusive, as relações naturais das pessoas, muitas pessoas acabam viajando na maionese, colocando um grupo no mesmo balaio, é, mas não é bem assim não, você tem pessoas boas e pessoas ruins, é, não é aquela, aquele pensamento, russoniano, não é bem assim não, é, daí o senhor fala sobre as escolas jesuítas também, é, realmente a educação no Brasil é uma porcaria, mas é por causa do próprio estado positivista que nós temos atualmente, é, nós temos um estado anticatólico positivista, um estado imoral, um estado liberal tecnocrático, né, né, e quando o estado retira da igreja católica, né, a primazia de servir a população com uma boa educação, por exemplo, com as sete artes liberais, se aprendia boas coisas nas escolas há muito tempo, né, na época de São João Bosco, fundou muitas escolas, é, os próprios jesuítas, é, fizeram ótimas escolas aqui no Brasil, é, você tinha uma boa educação, hoje não, hoje, aonde está essa educação? foi passado para burocratas do estado, isso mesmo, foi passado para os burocratas, né, e daí também, antes disso, foi passado, o senhor Pombal, é, retirou a força, é, todas essas questões da educação, é, e passou tudo para os iluministas, o senhor Pombal, que o senhor ciência da verdade, fala que é um visionário, olha só, quem é o ídolo desse cara, o senhor Pombal, Marquês e Pombal, é, um dos maiores iluministas, que já se passaram na idade, é, na idade moderna, é, ele elogia o senhor Pombal, ó, o senhor Pombal era um cara visionário, é, e se hoje a educação está dessa forma, é por causa disso, é, hoje, claro, temos escolas católicas, é, que tem essa pedagogia do MEC, são ruins, temos escolas protestantes também, tem, tem, segue essa pedagogia, que são ruins, é, por quê? Porque foi tudo entregue para o Estado cuidar, toda essa metodologia de educação, foi entregue para o Estado cuidar, por isso que hoje, inclusive, os alunos das escolas mais caras aqui de São Paulo, é, até, no colegial, não sabem nem ler, ou interpretar um texto, não sabem nem compreender um texto, você dá um texto para o sujeito ler, por exemplo, você pega um trecho dos Lusíadas, e dá para ele ler, o cara não sabe nem o que é isso, ele lê da boca para fora, manda ele explicar, não sabe, ou o sermão do padre Antônio Vieira, também não sabe ler, nunca viu isso, então a educação foi sendo destruída por quem? Pelos burocratas, é, que o senhor Pombal abriu uma bela do Machans-Elysée, é, de brecha para essa gente chegar, é, e sim, é, temos escolas, que se dizem católicas nominalmente, e não são lá tão católicas, porque, pegaram toda a grade curricular do MEC, e terceirizaram, claro, a educação para pedagogos politicamente corretos, e eu tenho vídeos aqui falando sobre isso, basta pegar vídeo meu de dois anos atrás falando sobre isso, isso daí não é novidade, é, e não é culpa da igreja católica isso daí, ah, mas os jesuítas, é, hoje você vai lá, tem, uma ordem jesuíta, bastante enfraquecida, por sinal, que não tem mais tanto poder, a ordem foi desfeita, depois, ela voltou, é, mas, uma parte dela está nas mãos da teologia da libertação, uma parte dela, é, mas, o legado jesuíta no Brasil, é muito maior, é muito maior, se nós pegarmos o legado de Padre Ancheta, era um espanhol que largou tudo lá na Espanha, e veio para um país que ele não sabia nada, Padre Ancheta, quando chegou aqui no Brasil, praticamente só tinha índio, é, e se aventurou, é, um território inóspito, assim, é, não sabia o que iria encontrar, muitos missionários foram mortos pelos indígenas, muitos, muitos deram sua vida, pela catequização indígena, muitos foram atacados, assim, muitos missionários também foram atacados por indígenas, a mando de holandeses, holandeses hereges, holandeses calvinistas hereges, é, basta ver lá no Rio Grande do Norte, quando essa gente invadiu lá, é, então, esse pessoal todo aí, no caso, eles não sabem nada sobre a questão da missão jeduíta, não sabem, Padre Manuel, por exemplo, Padre Antônio Vieira, que escreveu belíssimos sermões, não sabem o legado disso tudo, dá a impressão que, para essa gente, é somente, a Igreja Católica e a Teologia da Libertação, eles dizem que não é salário, olha, mas vocês ficam falando, não é, vocês tentam colocar a pecha que a Igreja Católica é comunista, comunista, a Igreja é de direita, de esquerda, a gente sabe muito bem onde vai esse papinho, a gente sabe, os católicos já estão de saco cheio disso tudo, de maluco, de teoria da conspiração, falando bobagem, o cara que fala que a terra é plana, desde quando o cara que fala isso, tem moral para falar da história da Santa Igreja Católica, para falar sobre medievalismo, é, então, esse pessoal aí, não tem moral para falar de nada, praticamente, não tem estudo, não tem conhecimento, o que criam são espantalhos, não sabem as ações da Igreja Militante, por exemplo, somente o exemplo que esse senhor falou do Marquês Pombal, que era um visionário, segundo na cabeça dele, é Marquês Pombal que instituiu toda essa burocracia do Estado tecnocrático moderno que nós temos hoje, atualmente, ele que colocou tudo isso daí para rodar, é, ele foi um grande responsável por retirar a educação aqui no Brasil, e lá em Portugal também, nas colônias, enfim, que estava na mão da Santa Igreja Católica, da Missão Jesuita, inclusive, e passou para o Estado, para o Estado criar todas essas loucuras, essas lacrações que você tem atualmente, agradeça o senhor Marquês Pombal, agradeça a ele, então, esse sujeito aí, por um lado, ele critica, fala que a educação nas escolas jesuítas, nas escolas católicas, ele cita lá, é uma porcaria, fala que metem o pau no empreendedorismo, tem péssimas escolas, eu já critiquei aqui, mas ele não fala a causa e a razão, e legal, ele elogia o cara que criou a causa e a razão, então, vamos ficar esperto com esse tipo de coisa, essa que é a questão aqui, vejam que a maioria desse pessoal aí que fica imaginando teoria da conspiração, tem raiva contra a Igreja Católica, tem raiva, porque é a Igreja Católica que fundou esse país, e querem sim fazer um revisionismo histórico, querendo que o Brasil artificialmente vire algo que ele não é, e vire um país anglo-saxão protestante, alguma coisa do tipo, inventando de veras um Brasil que não existe.